A CIDADE NO BRASIL Temos outra opção? A CIDADE NO BRASIL Escutou isso? Eles vão no telhado Eu sei E aí A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL Estamos bem, garota Não tá aparecendo Mantenha o foco, vamos conseguir Quantas dessas coisas estão aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um forte Um desses grandões A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que conseguimos Tipo matamos todos ? haha não fique desapontada é que eu não acredito vou ver como está pronto eu vou tentar montar alguns itens aqui galera pra gente poder recolher o que sobrou e não foi nada fácil que a gente enfrentou agora né a elly ela não é tão boa pra conseguir atacar os inimigos de perto né ela tem essa faquinha que não é muito forte ela toma muito mais dano que o joel pelo menos foi o que eu percebi então não foi fácil enfrentar todos esses inimigos mas foi interessante né ver uma movimentação diferente de uma personagem diferente não é nova mas que a gente nunca tinha controlado eu vou tentar pegar as munições que tiverem aqui pelo caminho né se bem que a gente está cheio já escute infectado não não infectado o que eu disse tá vamos voltar conferir aquele seu animal você foi muito bem lá atrás eu já disse que formamos um ótimo time tivemos sorte sorte não não sorte não existe sabe eu acho que tudo acontece por um motivo claro eu acho que posso provar agora esse inverno foi especialmente cruel algumas semanas eu mandei um grupo de homens pra cidade pra procurar comida e poucos voltaram eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco e veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha tá vendo tudo acontece por uma razão não fique triste não é sua culpa você é uma criança james abaixa a arma não david não vou deixar ela escapar a arma deu remédio a ela os outros não vão gostar disso bom isso não é problema seu sai da frente droga você não vai durar muito lá fora eu posso proteger você não obrigada vamos sair daqui vamos 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 certo joel eu só consegui um pouco de comida mas mas consegui isso mexa seu braço vamos vamos lá desculpa pronto terminou peça para viver peça para viver Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. É, galera, tá difícil de entender o que tá acontecendo, mas a gente precisa fugir e sobreviver, eu acho, né? Não entendi bem o que os caras querem, a princípio o líder não quer machucá-la, mas a galera tá atirando, então... Pessoal, a gente vai ter que se virar aqui, eu vou ver algum item que dê pra gente, ó... Não dá pra montar o kit médico e a gente tá no nosso limite da bomba de pregos. uh... Eu não queria fazer barulho, mas o cara deu um tiro Então Ferrou Deixa eu pegar a munição aqui Ah não, pegamos uma arma nova O cara viu a gente ou não? Beleza Tem mais um vindo de lá O cara fugiu Eu não entendi Ele tá ali atrás da árvore Caramba Burrão você hein Burrão Ainda por cima consegui recuperar a flecha Aquela cabana ali parece que tá fechada Mas eu acho que vale a visita Vai que tem uma porta lateral aberta ali Algum item muito bom Galera tá muito tenso hein Caraca E deve ter mais gente aqui Tinha muita Muita gente atrás da gente Eu vou continuar a movimentação aqui Não me parece ter inimigo por aqui Então eu vou continuar pra cá Aquela cabana ali a gente não explorou ainda Então Eu acho que era uma boa Vamos ver se tem item aqui Aí a gente volta naquela segunda cabana lá Ó Tem item Eu vou inclusive Não dá ainda A gente precisa de mais álcool Tô deixando muito pano pra trás Porque a gente não tem álcool Pra poder fazer os itens né Isso não é positivo Vamos ver então essa cabaninha aqui Espero encontrar algum item bom aqui É, já valeu a pena a vinda Só de encontrar esses itens assim A gente já faz valer a pena Essa movimentação Achei que talvez tivesse uns gibidos Que ela tá lendo também Ó, tem uns banheiros aqui Ah, caraca Ok Pra onde eu vou? Quanto corpo Onde eles foram? Desgraçado Parece, cara Beleza Beleza Pera que a gente ficou sem flecha, né Caraca Pegar esse aqui Onde você tá, cara? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no banheiro masculino Garrafa só Que droga A gente tem uma flecha só O que não é bom O cara não deixou item pra gente Deixa eu ver Aqui eu duvido que tenha algo Mas eu prefiro garantir Será que ele é a entrada do lugar deles? Talvez seja Do esconderijo Da vila Sei lá o que que é Trilha da natureza Bom Isso deve me tirar daqui Você consegue, Ellie Tenho medo de ter alguém por aqui Pra localizá-los, tá? Normalmente Aqui no Canadá Imagino que nos Estados Unidos também Essas trilhas existem Só que durante o inverno Não tem manutenção Agora imagina depois de 20 invernos, né E 20 outras estações todas Isso aqui deve estar Terrível Bem perigoso, com certeza Beleza? Ok Ok Tem um casaco aqui Eu vou ver É Ó o gibi, meu Caraca Conseguimos um gibi ali Eu tinha acabado de citar o gibi E a gente acabou pegando um Vamos continuar Tem mais uma entrada ali, ó Mais um Um cano ali Pelo qual dá pra gente passar E é por ali que a gente vai seguir Então a gente vai ter que encontrar Outro caminho Beleza A gente liberou o caminho Então no caso, né Eu não tenho certeza Se a gente despistou Todo mundo ainda Então eu vou ser bem cuidadoso Pra não ser pego Esse é o caminho de volta Aguente, Joel Tchau Tchau